Passando aqui no início do vídeo, só pra apresentar pra vocês o servidor Os Salvadores, tá? Servidor na Mausk, um PP com raid aos finais de semana por granada, tiro e explosivo, tá? A construção é Vanilla, tá? Tem algumas áreas modificadas no mapa, áreas militar Refuge Camp, também tem umas modificações ali pra melhorar a gameplay, tá? O loot não é muito apelão, tá? É um loot bem equilibrado e bem hardcore pra não tirar essa inseto na Mausk, tá? É... O evento de lancha, vale a pena fazer, tá? Porque lá tem uns itens bem... bem legais, tá? Servidor também conta com King of the Hill, tá? Ali pra fazer ali perto da praia, né? O servidor salvadores também conta com... São piso modificado, tá? Não é tipo, muito apelão não, é só a voz mesmo que é alterada, tá? Pra ter uma imersão maior Então... Quem tiver a 20 conhecer o servidor, o link vai tá no Discord, tá aí na descrição É... E sem mais é isso, bora pro vídeo Tô chegando aqui na base Tem uma base aqui que eu quero raidar Mas rolou tiro, então tem que ficar atento Minha água tá ok... É... Por enquanto... O quarentinho ali tá aberto, pra gente... Que isso? Aquele lá não vai vir não Vai por aqui mesmo Tô com três explosivos, tá? Poucas granatas Cês viram isso? Cês viram isso? Ah, sério? Sério que eu não vou ter visão? Tem problema não Ah, meu Deus Vem cá, vem cá Tô no cover, né? Acho que tem um player Tem toda aquela quarentinha verde Ela tá... Capaz que tá atrás de mim, no calpão Cara, meu FPS tá... Horrível A quarentinha não era pra cá? Ah, ela teve que ir pra lá, né? É... Ah lá Tá aberta? Tá aberta? Mas será que tem que ir lá? Tá cara, vai Não sei se é ele não Ah, meu Deus Vai eu me empananando? Levanta, caralho Deixa eu lá ver se ele morreu Eu ia colocar no semi-mai Se não for colocar não Mentira que eu acertei o tiro nele e matei Que tiraço velho Que tiraço velho Caraca, que tiraço que eu acertei nele Mentira Que tiraço que eu acertei nele Mentira Vamo lá pra perto da base Vamo lá pra perto da base Congelado mas tá de boa Sem sitamina . . . . Eu quero errequer o sniper? NÃO . Parede, parede Parecia tudo a mesma coisa Não, aqui tem arame Eu fui por trás, quero quebrar arame não Metal aqui Ali é metal, aqui é metal com madeira Vamos por trás aqui, antes que chegue mais player Na mouse fica pequeno velho, então a chance de vir player é muito grande Caraca, que leque que deu, vocês viram? Caraca Eu fui matar a luta hoje Fez um piloto e o top qp velho Vai vir esse um piloto e o top qp velho Vai vir esse um piloto e eu matarei ele Não Pera Vai atirar Metal Legal Começa a pensar que era melhor eu ter ido Tch 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 Ficar atento que se vir mais caro não está lascado, não tenho nem pala. Eu trouxe kit? Trouxe. Não tem muita pala, mas deve estar para raietar ali. Afinal ainda tem um granato. Acho que umas 7 ou 8. Por que que eu não fui pelo outro lado, mano? Fp está oscilando bastante. Aí. Espera. Ah tá. Será que vai estar dando? Acho que não. Mas eu tenho que arriscar. Caiu? Eu vou ficar indo. Não caiu para o lado que eu queria não. Mas serviu. Eita. Ah, agora eu vou ter que curar. Ah, uma torre aqui, velho. Aí. Aí. Agora eu vou tentar ir com tudo. Só tenho um controle mesmo, então vai os três explosivos. Bom que já vai para essa parte aqui já. Vamos entrar ali, por bem ou por mal. Cara, o FPS caiu lá para baixo enquanto o explosivo estourou. Limpo. Lute. Roupa. Ah, mas eu vou ficar preso. Melhor não. Lutear rapidinho aqui. Meter o pé. M16. AK. Bala. Pente. Prego. Tá, eu vou pegar umas comidas dessas. Ó, nego. Estilante. Atenas 3. Caraca, velho. Vou pegar o mapa. Bala. Outra roupa. Ah, eu acho que é o cara. A mesma roupa dele. A mesma roupa minha. Essa roupa a gente acha em área militar, viu gente. Eu tenho muito pente. Eu tenho muito pente já com a 103, 101 então não vou tirar não. Garrafa de água e gelo. Meu Deus. Essa máscara é da hora. Tem o kit. M16. O eventual tem que entrar rápido, velho. Bala. 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 Tô kit tape. Kit eu não vou levar esse kit não. Bala pra gente. Kit. Bateria. Bala. 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 Legal. Levo a outra. Não tem granada no colete, tá? Qual M16 que eu tava essa aqui? Claymore. Eu queria levar Claymore, velho. Naka com pente de 75. Tá. Ah, se eu tiver essa paradinha de pistola. Uh, arma. Savana. Roupianto, ah, essa aqui também. Tá. Vou meter o pé que tá com o evento. Eu não quero ficar aí... E tomar atano não. Teu bom. Teu bom. Raitamo, matamo o cara. Não lucramo granata nem bala, mas... Tá ótimo, vai. Caraca, já acabou a epinefrina. V srentices. Valeu... Hasãoрипos que en j contributing ao longo de chapter 2,